E aí, people peludinha do Me Salva, tudo tranquilo? Mais uma aula de Geografia Módulo Demografia. E nesta aula começamos uma onda nova do módulo, que é a questão brasileira. Até então, seguindo a sequência das nossas aulas, tu foi vendo que nós trabalhamos com a questão internacional principalmente. A partir de agora, a gente trabalha com a questão nacional. A gente vai dar um maior enfoque à questão nacional, ok? Bom, vamos adiante? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula, então. Cara, pega essa parte aqui e observa. Tu já viu este gráfico, este belo gráfico aqui, em outra aula nossa, na nossa aula que a gente fala sobre a transição demográfica, o que é a transição demográfica. Perfeito. Tu não viu? Sério? Para. Para esse vídeo e vai lá olhar. É fundamental para entender isso aqui, certo? Bom, quando nós trabalhamos com o perfil demográfico nacional, vale ressaltar algumas questões fundamentais e importantíssimas. Primeiro, o Brasil é um país emergente. Vou colocar aqui, ó. Brasil é um país emergente. Emergente. O que eu quero dizer emergentem? Emergente. O que eu quero dizer com o emergente? Ele está em transição. Cara, ele está começando, ou ele teve um processo recente de industrialização. Beleza? Isso torna ele um país emergente, um país subdesenvolvido industrializado, em desenvolvimento. E no momento que tu tem associado, cara, olha aqui, no momento que tu associa o processo de industrialização de um lugar. Certo? Industrialização. Tu vai relacionar diretamente com o quê? Vai relacionar com outro processo, que é, digamos assim, uma consequência da industrialização, que é a urbanização. Perfeito. Por que urbanização? Como é que assim, como é que dá essa relação entre indústria e cidade, e crescimento urbano? Meu, as indústrias normalmente se instalam no meio urbano, oferecem mais emprego, a população sai do campo e migra em direção à cidade. Processo de urbanização. E isso é fundamental para perceber as mudanças no perfil demográfico de um lugar. Cara, olha só o que a gente está vendo nesse gráfico. Em vermelho, taxa de natalidade. Ok? Em verde, taxa de mortalidade. Como é que nós chamamos a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade? Isso, show. Bah, ô meu, muito bom. Crescimento vegetativo. É a diferença entre natalidade e mortalidade. O que é que vai acontecer no Brasil? Na década de 30, vamos colocar aqui, década de 30, o Brasil começa efetivamente a se industrializar. E nesse momento que ele está começando a se industrializar, o que é que tu tem? Uma redução inicialmente da taxa de mortalidade. Percebeu aqui? Começou a te ligar? Começa a reduzir a taxa de mortalidade. Ué, mas por quê? Porque a população começa a ir para o meio urbano. E no meio urbano, a qualidade de vida é melhor, a oferta de emprego é maior, tu tem mais acesso ao sistema de saúde. A higiene, ela é mais, digamos assim, disseminada, ainda mais na década de 30. Pensa nessa época, olha o contexto que a gente está falando, certo? E a população que vai morar na cidade, vive mais? Ela começa a ter uma expectativa de vida muito maior do que a população do campo. Onde as condições de vida, nesse momento aqui, eram bem mais precárias. Então, cai a mortalidade no Brasil. E se caiu a mortalidade no Brasil, o crescimento vegetativo começou a aumentar. Concorda? Beleza. Nós vamos ter o nosso auge de crescimento vegetativo aqui, ó. Maior crescimento vegetativo registrado na história, que foi de 2,9% ao ano. Cara, isso ao longo da década de 60. Maior crescimento vegetativo da história do Brasil. É quando a gente vai afirmar o seguinte, o Brasil estava vivendo a sua explosão demográfica. Saca só. Vamos colocar aqui, ó. Está vendo esse outro gráfico aqui do lado? A gente vai colocar aqui a população do país, certo? 1.872, nós tínhamos 9,9 milhões de brasileiros. 1.900, 17,4 milhões. Uau, milhões já coloquei no início, não vou colocar mais. Beleza? 1.950, cara, 51,9 milhões. Olha o surto que a gente teve. Ô meu, muita, muita, muita gente. E aqui, nesse momento, mais pertinho aqui dos 50, né, nós temos a década de 60 e o nosso crescimento vegetativo de 2,9% ao ano. Certo? Na década de 50, vamos puxar uma flechinha aqui, ó. Na década de 50, o crescimento vegetativo brasileiro estava em torno de 2,3%. E ele vai aumentando gradualmente porque a mortalidade vai diminuindo. No entanto, percebe, a natalidade ainda é elevada. Pô, por que que a natalidade é elevada? Porque essa população, ela manteve um ritmo de natalidade alto. Porque a ideia que tu tinha predominando no campo, que era quanto mais filhos, mais mão de obra, permaneceu ainda por um tempo. Ela se prolongou por um tempo. Então, a população vinha para a cidade e mantinha aquele pensamento rural de que, quanto mais filhos, maior a mão de obra. Só que na cidade não é assim. Na cidade a criança não podia trabalhar. Não ia cair na indústria. Não ia trabalhar no setor industrial. Não ia trabalhar no comércio. E aí começa a ter o quê? Gradualmente se percebe que, bom, meu, ter muitos filhos no meio urbano já é mais pesado. Onera mais a família. Por quê? Primeiro, o custo de vida no meio urbano também é maior. E aí, com isso, a taxa de natalidade começa a cair a partir da década de 60. Ok? Meu, percebe aqui? Vamos seguir nesse ladinho aqui. Anos 2000, 169,7 milhões. Tá? 169,7 milhões de habitantes do país. Cara, olha o que é isso aqui entre a década de 50 e os anos 2000. Olha o que cresceu a população brasileira nesse intervalo de tempo que tu tá vendo aqui. Meu, surto demográfico, explosão demográfica brasileira. Certo? Bom, tá aí o Brasil. Onde é que o Brasil tá hoje nesse gráfico? Tá aqui ainda? Não. Gradualmente, o nosso crescimento vegetativo foi diminuindo. Certo? Em 2000... Vamos colocar aqui, ó. Em 2000, nosso crescimento vegetativo tava em torno de 1,3%. Percebe? Década de 50, 1950, 2,3%. Década de 60, tu tinha um crescimento de... Foi o máximo? 2,9%. Tá? Depois, década de 70, 1970, 2,7%. 1980, 2,2%. 1990, 1,6%. 2000, 1,3%. Cara, diminuindo gradualmente. Por que que tá diminuindo? Porque, olha aqui, ó. A natalidade, ela começou a diminuir. E conforme a natalidade vai diminuindo, o nosso crescimento vegetativo, que é esse valor que eu tô falando pra vocês, ele vai diminuindo também. Hoje, onde é que tá o Brasil? O Brasil tá aqui, ó. Hoje, é. Tá aqui. Tá ali ele. Certo? Ele já entrou numa fase pós-industrial, ou uma fase, um regime demográfico moderno, que seria esse estágio aqui, esse terceiro estágio, ou melhor, essa quarta fase. Primeira fase, segunda fase, terceira fase e quarta fase. Tá? O Brasil já tá nessa quarta fase? Não, né, Xuxu? Ele tá chegando ali. Hoje, tu vai ter uma taxa de natalidade. Do Brasil. Próximo. Vou colocar aqui, ó. Mais ou menos ali, em torno de 18 por mil. Lembra? 18 por mil. A primeira aula desse módulo, a gente explicou o porquê que é por mil. Dá uma olhadinha lá. Taxa de mortalidade, ela vai tá em torno de mais ou menos 6 por mil. Ela já foi bem maior. Cara, lógico, aqui nesse momento, antes da década de 30, ela ultrapassava ali a casa dos 20 por mil, extremamente elevada. E ela começou a diminuir, mortalidade diminuiu, ok? Meu, e olha aqui, no momento que tu tem o crescimento vegetativo, o que que ele é? É a diminuição da mortalidade da natalidade. Isso aqui vai dar mais ou menos 12 por mil. Ou tu poderia considerar mais ou menos 1,2 por cento, que é o crescimento vegetativo que nós temos hoje, 2014, crescimento vegetativo brasileiro, hoje, né? Tô falando ali os dados mais recentes, né? 1,2 por cento, beleza? Cara, percebe? Em 2014, a população chegou a 201 milhões de habitantes no Brasil. Muita, muita gente. E a projeção para 2050, qual é que é? A gente chegar em 226,3 milhões de habitantes no Brasil. No entanto, saca, meu querido, a partir de 2050, o crescimento vegetativo, que percebeu que ele tá diminuindo, né? Década de 60, anos 2000, 2014. E a projeção proposta pelo IBGE é de que, para 2050, a população chegou no seu máximo e, a partir daqui, ela começa a gradualmente diminuir. O crescimento vegetativo para 2050 vai ser de menos 0,5 por cento. Menos? Ou como assim menos? O meu, crescimento vegetativo negativo. Ou seja, a natalidade vai estar inferior à mortalidade. A população brasileira começa a diminuir. Até agora, o que você tá percebendo? A população brasileira continua aumentando. Até esse ano que você tá vendo agora o vídeo, não sei se você esteja vendo esse vídeo lá em 2050, mas acho que não. Mas se você tá vendo esse vídeo agora, a população brasileira, ela continua aumentando. Mas num ritmo cada vez menor. Quando nós chegarmos aqui, né? Daqui a alguns anos para a próxima década, 2020, por aí, o Brasil... Vou colocar aqui, ó... Século 21, década de 20. O Brasil tende a ingressar nessa quarta fase, onde tu vai ter uma taxa de mortalidade baixa, uma taxa de natalidade baixa e um crescimento vegetativo baixo. No futuro, lá para 2050, o que vai acontecer? Saca só. A natalidade vai ficar inferior à mortalidade. Certo? E aí tu vai ter o quê? Diminuição da população. Beleza? Tranquilo até aí? Queridos, fechou essa parte? Saca só. Importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Ressalto o seguinte. A taxa de mortalidade do Brasil já atingiu o patamar de 6 por mil, ok? E ela tende a se estabilizar por algumas décadas nessa faixa aqui, nessa média. Não vai mudar muito o que isso. Mas, daqui a algum tempo, lá para 2030, 2040, a ideia é que ela aumente um pouquinho e vai ficar em torno de 9 por mil. Por que isso? Cara, tu vai ter um grande número de idosos e, logicamente, nenhum vive para sempre. Lá, para as próximas décadas do século XXI, essa mortalidade tende a aumentar, porque o número de idosos vai aumentar consideravelmente. Uou! O número de idosos vai aumentar consideravelmente? Sim, sim, salabim, bim, bim. Importantíssimo. Cara, percebe essa situação atual do Brasil. O que eu quero que tu lembre, que tu não te esqueça. Meu, essa situação de mortalidade baixa, natalidade diminuindo, implica em duas consequências. Quais consequências? Primeiro, num envelhecimento, não vai caber aqui, coube? Envelhecimento da população, bem apertadinho, dá, né? Apertadinho sempre dá. O envelhecimento da população, olha aqui, ó. Grande número de idosos, a mortalidade diminuiu? Muitos idosos. E outra questão, tu tem uma redução, flechinha para baixo, redução da mão de obra. Se tem cada vez menos jovens, a natalidade está diminuindo, a mão de obra também vai diminuir. E aí, Galo, como é que tu resolve esse problema? Como é que tu tem, como é que a gente começa a pensar isso para o futuro? Saca só, vamos adiante aqui na nossa aula. Tá aí. Olha só, percebendo a redução da natalidade e algumas consequências disso. Depois, a próxima aula que tu tem aí na nossa sequência do módulo de demografia, vai trabalhar com a questão do envelhecimento da população. Muita, muita atenção nisso aí. Opa, deixei um de fora. Tá aí. Bom, ressalto aqui o seguinte, taxa de fecundidade, ela está diminuindo? Ela está diminuindo. Lembro que taxa de fecundidade, olha a primeira aula desse módulo, rapá, para tu entender isso aqui, é o número de filhos por mulher em idade fértil. Década de 60, a taxa de fecundidade do Brasil... Ô, canetxola! Taxa de fecundidade do Brasil na década de 60 era de 6,3 filhos por mulher. Hoje, 2014, dados mais recentes, 1,8 filho por mulher. Ai, meu Deus! Cada mulher no Brasil tem... Então tem um filho e uma... Tem dois filhos, sendo que um não tem uma parte do corpo, 1,8. Não, né, meu? Te liga, isso aqui é uma média. Cara, nem toda mulher no Brasil tem filho. Tu pegou todas as crianças que tu tem ali de 0 a 1 ano, dividiu pelo número de mulheres em idade fértil e tu chegou à taxa de fecundidade. Isso aqui é uma média. Não quer dizer que tem uma mulher com... Toda mulher tem dois filhos e um desses filhos está faltando uma parte do corpo. Não é isso. Por favor, deixa de ser tanso, tá? Fica ligadinho, certo? Cara, qual é que é a tendência com base no que nós vimos na aula, no início da aula, lá do nosso gráfico? Qual é que é a tendência para 2030? Tu vai aumentar ou vai continuar diminuindo a taxa de fecundidade? Show! Vai diminuir ainda mais. Tu vai ter uma média de 1,5 filhos por mulher. Para tu ter uma ideia, para 2040 tu vai ter algo... Tu vai ter uma média... Saca só, isso aqui é legal de pensar. Para 2040, A taxa prevista de fecundidade do Brasil vai ser de 0,4 filhos por mulher. Ou seja, cada mulher vai ter nem uma metade de um filho. Média, te liga, fica ligadinho. Mostrando o quê? Uma redução da taxa de natalidade, certo? Bom, segue o seguinte. Aqui, atualmente, o que a gente pode perceber? Qual a região do Brasil que vai ter a maior taxa de fecundidade? Responde. Cinco regiões político-administrativas. Nós temos ali a Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Beleza? Cara, deixa eu dividir aqui. Cinco regiões político-administrativas do Brasil. Eu te pergunto, se tu está entendendo a nossa aula, tu vai me responder. Qual dessas cinco aqui tem a maior taxa de fecundidade? Maior taxa de fecundidade é o maior número de filhos por mulher. Geralmente está associado à população de menor poder aquisitivo e população mais rural. E aí, qual é que tem? Perfeito, região Norte. Cara, a região Norte do Brasil tem a maior taxa de fecundidade. Ela está em torno de 2,3 filhos por mulher. Qual é que vai ter a menor taxa de fecundidade? Região Sul. Região Sul com 1,6 filhos por mulher. Aqui, a maior e aqui, a menor. E o que leva a essa redução da taxa de fecundidade? Dados importantíssimos. Motivos importantíssimos. Práticas anticoncepcionais. Ok? As mulheres ingressando no mercado de trabalho de forma cada vez mais intensa. A partir da década de 80, então, começa a ter um aumento gradual e significativo da mulher no mercado de trabalho. Hoje, praticamente 44% da população economicamente ativa, PA, são mulheres no Brasil. A urbanização, que vai se intensificar a partir da década de 80, da década de 60, perdão. Que tem, hoje o Brasil tem a maior, basicamente, majoritariamente a maior parte da população reside no meio urbano. Isso implica em maior custo, menos filhos por família. E, logicamente, o custo de vida vai ficando cada vez mais caro. Certo? Então, esses fatores aqui implicam nessa redução gradual da taxa de fecundidade. Outro elemento que eu quero que você perceba, mortalidade infantil. Cara, mortalidade infantil, ela vem diminuindo no Brasil. Acompanha os dados aqui, ó. 1.970, 2014. Mortalidade infantil, você está vendo aqui, ó. 100 por mil, ou seja, lá no ano de 1.970, na média, na média geral, a cada grupo de mil crianças, 100, não conseguiam atingir um ano de vida. Certo? Mortalidade infantil é um excelente indicador da qualidade de vida de uma população. Indica aí as questões como saneamento, saúde, vacinação, atenção pré-natal, aleitamento materno, nutrição. Então, são vários elementos que aparecem indiretamente relacionados à mortalidade infantil e estão relacionados à qualidade de vida. Menor mortalidade infantil mostra o quê? Que a qualidade de vida está melhorando. Isso aqui, essa redução da mortalidade infantil indica uma melhora na qualidade de vida. Certinho? Bom, significativo dizer o seguinte, em 2014, o Brasil atingiu a meta para o desenvolvimento do milênio, proposta pelo Unicef, que era diminuir a mortalidade infantil abaixo de 15 por mil. Nós chegamos aí, atingimos a meta do milênio. Show! Porém, tem muito a melhorar. Olha só uma comparação. Argentina, nosso vizinho aqui, taxa de mortalidade infantil, 10,5 por mil. Chile, cara, Chile, 7,3 por mil. Não, estou pegando aí os países ricos, os países centrais. A gente vai pegar, só para dar uma chorada aí, olha a comparação. Japão, mortalidade infantil, 2,2 por mil. Ou seja, no Japão, enquanto que para nós, aqui em 2014, a cada grupo de mil crianças, praticamente 13 não alcançavam um ano de vida, no Japão, a cada grupo de mil crianças, na média ali, duas não chegam em ano de vida. Melhor qualidade. Certo? Dá uma olhadinha na próxima aula, que a gente vai trabalhar com o envelhecimento da população. Certo, queridão? Beijão! Tchau, tchau.